A festa do peão 2015 acontece no período de 20 a 30 de agosto. A movimentação comercial em torno da festa, em muitos casos, é anterior ao evento. O Poder Executivo publicou no dia 6 de julho, decreto determinando normas e valores para o funcionamento do comércio eventual ou ambulante no mês de agosto. Quem pretende lucrar com a festa esse ano deve conhecer o decreto. Isso, Diamantino. Todo ano é feito esse decreto para regulamentar o comércio de uma maneira geral na cidade. Nós soltamos já esse mês, saiu publicado no dia 1º no Jornal de Barretos. E aqui ditas as regras do que pode e o que não pode no município. O intuito da prefeitura é claro que é controlar um pouco mais o comércio em si. Porque muita gente vem de fora, vê que Barretos, com o nome da festa do peão, quer vir expor seus produtos, vender aqui as suas mercadorias. Então a gente tem que ditar algumas regras aqui no município, até para privilegiar também o comerciante local, que é o barretense, que trabalha o ano todo. O que muitos não sabem é que todas as atividades, inclusive aquelas exercidas dentro do Parque do Peão, estão sujeitas ao recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Os promotores do evento devem comunicar ao Fisco Municipal todos os contratos exercidos dentro do Parque do Peão. Durante a festa, fica proibido a abertura e o funcionamento de novas atividades, inclusive o comércio ambulante, em locais como a Via das Comitivas e Proximidades, como a Via dos Coqueiros, por exemplo, e a tradicional Avenida 43. Basicamente são as principais avenidas da cidade, a gente proíbe o comércio, a abertura de novas empresas também no período de agosto, no intuito de evitar mesmo a aglomeração de pessoas. Avenidas como a Avenida 43, Avenida Rio d'Alva, Frade Monte, as avenidas de grande fluxo, que a gente entende que é importante, na realidade, é o tráfego de veículos e não privilegiar tanto o comércio, um novo comércio naquele local. Lógico que quem tem a sua empresa estabelecida, já durante o ano todo, ele pode trabalhar sem problema algum, funcionar e estar angariando os seus fundos, tendo seus lucros e que na festa do peão a gente sabe que o movimento é bem maior. Confira alguns dos valores das taxas cobradas pela Prefeitura para a liberação de alvaraz de licenças. Ambulante manual, R$ 200,00. Carrinho de lanche, R$ 385,00. Barracas, R$ 95,00 o metro quadrado. Veículos para comércio pequenos, R$ 675,00. Veículos para comércio grandes, R$ 4.280,00. Trio elétrico, R$ 6.931,00. O diretor da Secretaria de Indústria e Comércio garantiu que a fiscalização do setor de posturas do município deve se desdobrar para atender a demanda do período da festa. Então, esse é um outro ponto que a gente faz. Nós trabalhamos junto com a Polícia Militar, geralmente a gente monta uma base junto com a Polícia Militar na Avenida 43. Os nossos fiscais de posturas ficam de plantão dia e noite, sem folga, trabalhando direto durante a festa do peão. É lógico que a gente não tem um número grande de fiscais, mas a gente procura fazer um plantão de forma que consiga atender. E dentro da Secretaria também, a gente traz o pessoal da Receita que a gente possa fazer um trabalho mais ágil de estar emitindo os alvarazes de ambulante, que são as carteirinhas, aqui na Secretaria. Então, o pessoal da Receita da Prefeitura vem, trabalha junto com a fiscalização de postura, emitindo as guias para arrecadação e a gente libera os alvarazes dos ambulantes, o pessoal que vai estar trabalhando.